Claudinha, vocês estão pensando que nós vamos fazer um anúncio de cozinhas. Não é! É um apartamento de dois dormitórios, Claudinha. Com uma bela cozinha, não é, Milton? Uma cozinha como esta. Mas não é só cozinha. Se fosse, seria ótimo. Mas não é só uma bela cozinha. É uma bela cozinha, uma bela sala, uma bela suíte, uma bela varanda. Como é que é essa varanda, Milton? Vou contar. Na varanda, você terá uma churrasqueira, pia e espaço para receber os seus convidados. E que varanda linda, gente! O projeto é maravilhoso. A planta desse apartamento faz a gente ficar realmente empolgado. Vem para a Ilhas Polinésias. É o dois dormitórios que você estava procurando. É um dois dormitórios de sonho. Com banheiro de empregada. Quantas vagas na garagem? Tem uma, mas se quiser pode comprar a segunda. E o lugar? Maravilhoso! A gente está bem pertinho da Praça da Sé. Nós estamos no Cambuci, próximo de tudo. Shopping Paulista, Praça da Sé, Liberdade, próximo das vias de acesso, todas. Aqui é tudo pronto. Colégios, supermercados, toda a infraestrutura já está pronta. Só está faltando você vir para cá. E a hora que você vier, você fecha o negócio porque o preço é muito facilitado. E o preço vamos partir de R$ 100 mil. Como você paga isso? Um sinal de R$ 500 mil, no contrato você me paga R$ 3 mil, serão 48 parcelas de R$ 600 mil. Nas chaves, você me dará R$ 20 mil e o saldo é tudo financiado pelos vários canais de financiamento. É pela Caixa, pelo Sudamé. Enfim, nós temos uma linha completa para que você saia daqui satisfeito. E para quem tem filhos, o que o prédio tem de infraestrutura? Nem vamos falar. Toda a infraestrutura, piscina para treinar, natação, pista de corpo, salão de festa, tudo o que você imaginar para que o seu filho tenha um espaço bom e reservado para ele, nós estamos já elaborando e fazendo para você ter isso. Um lazer maravilhoso na Ilhas Polinédias. Vem conhecer, gente, o endereço daqui? Rua Justa Zambuja 79. Rua Justa Zambuja 79. E o telefone? Telefone 3277 1040. 3277 1040. Ligue já, agora. Ligue, espere, porque eu tenho certeza que você vai fechar um grande negócio aqui, Ilhas Polinésias. Estamos esperando você.